Oi, eu sou o Alex e bem-vindos a mais um vídeo de notícia. Dessa vez, vim falar sobre uma cópia do Facebook, lá da Coreia do Norte, que já foi hackeado. Peço que antes de começar, vocês deem o gostei no vídeo, que ajuda pra caramba o canal. Mas então vamos logo com isso e roda a vinheta! Pra quem não sabe, a Coreia do Norte é um país bastante isolado, onde acredita-se que apenas algumas centenas de pessoas possuem acesso à internet, que seria, em maior parte, gente do alto escalão do governo. Porém, aconteceu algo estranho durante esses dias. Segundo publicado no site Motherboard, dia 27 desse mês, foi descoberto um site, lá da Coreia do Norte, o qual seria uma cópia do Facebook, porém sem o nome e com o texto, Bem-vindo à nossa rede social. Acreditam que por conta das redes sociais como o Facebook serem bloqueadas no país, alguém tenha criado essa cópia, com a intenção de substituir o Face, ou então até mesmo poderia ser algo do próprio governo, que estaria testando um novo sistema, buscando ter uma rede social própria, só que restrita à Coreia do Norte, da mesma forma que Cuba. Porém, após essa divulgação no site, ele aparentemente foi logo hackeado, e se você espera que tenha sido algo digno de um anônimos ou algum expert, saiba que o tal hacker apenas conseguiu acertar o usuário e senha do administrador. O invasor seria um estudante escocês de 18 anos, chamado Andrel, e inclusive ele deixou uma mensagem no site, dizendo, Eu não criei esse site, apenas encontrei o login. Acontece que a combinação de usuário e senha era muito fácil, sendo o usuário admin e a senha password. Dessa forma, ele conseguiu todo o controle do site. Além de ser tão fácil, ele ainda teve acesso a e-mails cadastrados, mostrando que o site não possui nenhuma segurança. Já a URL dele é starcom.net.kp, porém, ela parece já estar fora do ar. Tentei acessar e não carrega de nenhuma forma. Talvez agora esteja limitada ao país ou simplesmente tenha sido deletada de alguma forma. Então peço que comentem suas teorias e opiniões. Qual seria o motivo desse site? Por que estava tão fácil invadi-lo? Algo parece estranho, então não deixem de opinar. Bom, então é isso. Não esqueçam de curtir o vídeo, meu Twitter está na tela e na descrição. Eu vou ficando por aqui, falou! Além de se inscrever no canal, clique nessa engrenagem e selecione essa opção. E caso esteja no celular, basta selecionar esse sino. Assim você ficará por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Eajuato de tudo o que acontece aqui no canal. Então, vamos lá.